Neste domingo, um ato público de apoio ao presidente Jair Bolsonaro aconteceu em várias capitais do país. Em Aracaju, centenas de pessoas participaram do evento. Em Aracaju, as manifestações pró-Bolsonaro começaram na Orla de Atalaia. Os manifestantes vestiram amarelo, usaram bandeiras com a imagem do presidente e cantaram o hino nacional. A expressão do que o povo está sentindo, do que a gente como sociedade, como população, vê e pensa em relação ao nosso governo. Nós queremos que o nosso presidente possa governar de uma forma democrática. É uma ato para mostrar ao brasileiro, ao parlamento, que quem votou, quem está lá é o povo. Então merece ser respeitada a vontade do povo. Na semana passada, o presidente pediu que os manifestantes repensassem os atos por conta do surto do Covid-19, o coronavírus. Mesmo assim, o ato ganhou grande quantidade de simpatizantes, que aproveitaram para usar máscaras personalizadas. O medo de contrair o vírus não foi maior que o discurso do protesto contra o Congresso Nacional. Precisa mudar o Congresso e o Supremo, né? Precisa botar para frente as pautas do nosso presidente, né? As melhorias que o Bolsonaro quer fazer e o Congresso vem ter a mão. A proposta de redução do ICMS levantada por Jair Bolsonaro no mês passado também foi pauta das ruas. É um absurdo o que os estados estão fazendo com a população, em especial do nosso estado. Então precisamos reduzir isso para reduzir o preço dos combustíveis em todos os estados do Brasil. As lideranças aproveitaram um ato para lamentar a não participação do Aliança pelo Brasil nas eleições de 2020. O movimento criado por Bolsonaro reconheceu na última semana que não conseguiria instituir o partido até o início de abril. Prazo estabelecido pelo TSE. Na verdade já foi decidido que não vai, vai e tem, porque depende do TSE. Agora o que a gente está fazendo é trabalhando para construir o partido do Aliança pelo Brasil, mas independente da Aliança pelo Brasil estar pronta agora, a gente faz parte de um projeto. Milhares de pessoas em Sergipe no Brasil que estão ansiosas para que tenham projetos, que estejam afinados com o nosso presidente Jair Bolsonaro. Você pode ter certeza disso. Obrigado.